O Coro A letra dela é bem curtinha, até criancinha pode aprender O Coro Se vocês ainda não aprenderam, se já esqueceram, vamos repetir Desde o tempo que nós gatinhava, nosso pai cantava pra nós dois dormir Vocês devem de aprender o coro, que se for estouro é bom para mim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim Eu repito com meu irmão e tenha atenção que a letra é assim A CIDADE NO BRASIL